Os criadores de cavalo devem ficar atentos para que a anemia infecciosa não entre na sua propriedade. A doença não tem cura e pode levar o animal à morte. A anemia infecciosa equina é uma doença viral e não tem cura. A transmissão acontece através da picada de seu agente transmissor, a mosca dos estábulos, ou mesmo pelo simples contato entre animais infectados. É também conhecida como febre dos pântanos, pois em áreas pantanosas a população de insetos vetores naturais da doença é grande, deixando os animais expostos à contaminação. Ela é mais ocasionada em região mais alagada, que era no Pantanal, e depois foi migrando para cá. Já tem casos aqui do ano passado teve um e uns três anos atrás teve outro. A mosca é a mosca do estábulo, ela é da região mesmo, não é que ela vem de outro lugar. Todos os estábulos possuem essa mosca, em grande quantidade e pequena também. A doença é infecto-contagiosa e caracterizada por febre e perda de peso. O vírus, uma vez instalado, permanece no organismo por toda a vida. Por isso, geralmente a medida tomada pelos criadores quando constata o problema é o sacrifício do animal. Para constatar a doença é preciso que se faça o exame de sangue, pois ele possibilita ao criador tomar as providências para que o problema não contagie a tropa. É coletado 5 ml de cada animal. O veterinário avalia a presença de manchas e outras particularidades, que são orientadas na requisição de análise que segue para o laboratório. Quando vai tirar um GTA, a agrodefesa exige para ser transportado esses animais. E para feiras agropecuárias, exposições, é exigido também, senão o animal não entra. Para evitar levar o animal doente, então com isso evita de transmitir a doença para outros estados. Para o transporte, é exigida a guia. O chefe da agrodefesa em Jataí explica sobre o documento e a importância dele para a sanidade da tropa e a segurança do criador. Toda e qualquer movimentação e transporte de animais, esta guia tem que ser emitida na agrodefesa. Esta guia é muito importante para poder provar qual é a origem dos animais. Esta guia tem um custo de 20 centavos, no caso, por animal equídeo, por cabeça, e 10 reais por documento. Para o gerente desta fazenda, todos os cuidados possíveis devem ser tomados para evitar o contágio da doença. Ele acredita que a saúde dos animais está sempre em primeiro lugar. O ideal é fazer todos os exames antes da compra ou da condução para a propriedade. É exame de anemia, exame de mormo, para não trazer a doença para nós, para não contagiar o rebanho. Tira o exame, espera 60 dias, aí se não deu anemia, aí tira outro exame para trazer. Essa doença, ela não tem cura, mas não significa também que todo animal vá morrer já com a doença, coisa imediata. Tem alguns casos em que ela apresenta de forma mais aguda, mais severa. Mas a orientação é que quando detectada a doença, esse animal seja exterminado, para evitar que contamine o restante da tropa. Porque se esse animal também, um vizinho, alguma autoridade sanitária souber que esse animal está doente, ele não pode ser utilizado mais. Ele não precisa apresentar os sintomas da doença, mas se ele estiver com a infecção, ele não pode mais ser usado e ter contato com outros animais.